E nós voltamos ao Quartel General do Exército em Brasília, onde a presidenta Dilma Rousseff participou há pouco da solenidade cívico-militar do Dia do Exército e da imposição da comenda da Ordem de Mérito Militar. A presidenta também conheceu viaturas de combate do sistema astro e é pra lá que nós vamos com o repórter Ricardo Carandina. Bom dia, Carandina. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Bem, Adriana, a Ordem do Mérito Militar foi criada em 1934, portanto, há 78 anos. E quem vai conversar um pouco mais e explicar o que é que significa esta condecoração é o Major Paulo Campanha, do Centro de Comunicação do Exército, que está aqui com a gente. Bem, Major, o que é que representa a Ordem do Mérito Militar? Bom dia. Primeiramente, bom dia. Primeiro, inicialmente, acho que cabe destacar que 19 de abril é a data onde se comemora a criação do Exército Brasileiro. Hoje o Exército comemora 364 anos de existência. Esta data teve início lá no merço da nacionalidade brasileira e da própria formação do Exército Brasileiro. Quando em Guararapes, na sua primeira batalha, em 19 de abril de 1648, brancos, negros e índios se uniram com o ideal nacional para expulsar o invasor holandês naquela oportunidade. E esta data é comemorada até hoje, carregada de tradições e de valores. E nesta data também há a condecoração da Ordem do Mérito Militar, que é a mais alta distinção honorífica do Exército Brasileiro. Então, na comemoração do seu aniversário, militares do Exército Brasileiro, personalidades civis e militares, tanto nacionais quanto estrangeiras, tanto organizações militares e instituições civis, são condecoradas com esta medalha. E essa é a mais alta condecoração do Exército Brasileiro. E quais são os militares e civis, enfim, como é que essa medalha é otorgada às pessoas? Quem são as pessoas que podem receber essa medalha? Olha, como você mesmo acaba de falar, militares, primeiro, os militares do Exército Brasileiro. Então, aqueles que já se destacaram por algum feito, algum notável na ação, ou também por ter se destacado na própria instituição, eles são condecorados nesta data. Personalidades civis, todas elas podem ser condecoradas, desde que tenham destacado serviço prestado ao Exército Brasileiro. Então, tanto nacional quanto estrangeira. E as organizações militares e também as instituições civis, como tivemos hoje, também são condecoradas nesta data. A gente viu aí que a Presidenta Dilma Rousseff também visitou aqui uma exposição do Exército que tem alguns equipamentos aqui. É, nós também nesta data, nesta comemoração que estamos tendo aqui no Quartel General do Exército, há uma exposição de material aqui na nossa retaguarda, onde há veaturas lançadoras múltiplas universais, dois helicópteros cugares, dois veaturas de cascavel, veaturas Guarani, veaturas de transporte Urutu, o radar Sabia M60, bem como o buzeiro 105 milímetros Light Gun, onde está exposto aqui no nosso QG. Ok, está ótimo. Agradeço então a participação do Major Paulo Campanha, do Centro de Comunicação do Exército. E daqui a pouco, Adriana, a gente volta para falar um pouco mais sobre essa exposição de equipamento aqui no Quartel General do Exército de Brasília. Ok, Carandina, aguardamos o seu retorno e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. NBR, a TV do Governo Federal.